Com essa incompetência e irresponsabilidade do governo federal, tanto do ministro quanto do presidente, nós temos que comprar a vacina aqui no Estado. Está correto o governador ir a São Paulo e buscar de todas as formas adquirir as vacinas para que o povo gaúcho seja imunizado, esteja protegido. Agora, a senhora secretária Arita está completamente errada em que ela fala dos problemas, dos recursos para a compra da vacina. Tem problema de burocracia? Tem. Mas recursos não é o problema. A nossa bancada garantiu a aprovação por mais um ano do ICMS elevado com o compromisso do governador de liberar um bilhão e meio de reais para a compra da vacina e seus insumos. Portanto, secretária, recursos não é o problema. O governador tem um compromisso conosco e com o povo do Rio Grande do Sul de que pode colocar e vai ter que colocar, se for necessário, até um bilhão e meio de reais. A senhora está errada. Dinheiro não é o problema neste momento para a compra da vacina, porque foi a condição de termos dado oito votos para que o governo obtivesse 2,2 bilhões a mais este ano no seu caixa. Vamos falar a verdade e vamos cumprir os compromissos que foram assumidos conosco e com a comunidade gaúcha.